Deus que me livre Eu quero é paz, quero amor e liberdade Uma vida sem vaidade, quero plantar pra colher Deus que me livre, tá na peia, na ilusão Sem amor, sem coração, a vida não vai pra frente Eu quero é paz, quero amor e liberdade Uma vida sem vaidade Quero plantar pra colher Sim, eu só quero que é meu Aquilo que Deus me deu Deus sempre vai nos dar Sim, eu só quero que é meu Aquilo que Deus me deu Deus sempre vai nos dar Deus que me livre, tá na peia, na ilusão Sem amor, sem coração, a vida não vai pra frente Deus que me livre, tá na peia, na ilusão Sem amor, sem coração, a vida não vai pra frente E desse fruto, sem veneno na minha mesa Essa é a maior certeza Que a saúde reinará Sim, eu só quero que é meu Aquilo que Deus me deu Deus sempre vai nos dar Sim, eu só quero que é meu Aquilo que Deus me deu Deus sempre vai nos dar Sim, eu só quero que é meu Aquilo que Deus me deu Eu sou comobec Eu sou umu Eu sou Programa Deixe-me livre